Aqui, meio quilo de salada de batata alemã. Um pouco menos. Menos. Um pouco menos. Um pouco mais. Um pouco mais. Tá bem. Ei, Steve. Cuidado pra não quebrar, tá legal? Um pouco mais. Um pouco menos. 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 Até que enfim. Por que essa fila toda? Vamos rápido, gente. É hora de pico. Vamos lá, gente. Acelerando. Cadê a Kitty? Tô aqui. Ah, você tá aqui. Eu não sabia onde você tinha ido. Vem comigo. Tenha um bom dia, senhora. Planta. Vai, vai, vai. Vai trabalhar, minha filha, é? 31. Tve coisazinha. Tve coisazinha. Tve coisazinha. É isso aí, estamos aí segunda-feira, cara Uma segunda-feira sinistra Pela primeira vez, a minha bike Eu tomei um rola com essa bicicleta Tomei um capote enorme Ai, cara, eu desci a ladeira aqui da rua Eu devia ter filmado aquela porra, mas eu não tava filmando Aí eu deixei rolar, cara Eu falei, não, não vou frear agora não Vou deixar pra frear depois, sabe? Fui sentir a brisa Quando eu vi, eu tinha que frear Eu freiei muito em cima, cara Aí eu perdi o controle Tomei um rola Ralei o joelho Ralei a porra toda Fiquei todo fudido, cara Foi um rola feio até, cara Que eu tava em velocidade Sei lá, cara Aí eu fui lá na porra da farmácia, cara Comprar band-aid Aí eu fui numa farmácia Esqueci o nome daquela merda Não vendia band-aid lá, cara Qual farmácia que não vende band-aid, cara? Que coisa horrível, cara O que tá acontecendo, cara? Uma farmácia A mulher falou Não tem band-aid Falei, caralho Falei assim Bem isso, meu Falei, caralho Não tem band-aid nessa porra Fecha as portas Dessa merda, cara Tive que ir Até a outra farmácia, cara Atravessei a avenida Uma bosta Coloquei uns band-aidzinhos E cortei o cabelo de novo, cara Cortei semana passada Com a máquina mais alta Eu resolvi hoje inovar E fazer um degradê Que fala, né Que os jovens usam Fiz um degradê Me senti aí Da juventude, cara Ah Depois fui no mercado Comprar as coisas Fui pra casa Lavei meu uniforme todo Mandei uma mensagem Por RH da empresa Falando que eu vou pedir As contas, né, cara Eles só falaram Ok, tudo bem Vem aí Faz o pedido formal A tendência Acho que é essa, cara Só que eu sei lá, cara Eu sei que eu tô fazendo Uma burrada, cara Acho que eu caí de bike, cara Essa queda, cara Representa mesmo O meu corpo Mostrando que Eu tô fazendo Uma burrada, cara Eu não deveria largar Sabe Eu não deveria largar Eu deveria Suportar a merda, cara Só que é foda, cara Todo dia Tem que se sentir Um lixo no lugar, cara Você ir pra um lugar Onde Você tem que Ver a realidade, cara Puta, cara A realidade é uma bosta Isso dói pra caralho Ai, cara Ai, eu fui pra academia, cara Eu fui pra academia hoje, cara Como eu tô com a perna Já meio, um pouquinho Meio zoada Eu fui lá e treinei Só o superior mesmo Deixa pra treinar a perna Quando eu melhorar um pouco Amanhã eu vou ver Se eu vou pedir as contas mesmo Eu acho que a líder Ela ficou puta, hein Sei não, hein Acho que os líderes Já estão lavando as mãos mesmo E falando Ah, foda Se pede, já se cortei Que se foda, cara Cara, eu tô meio Sei lá Eu acho que eu não vou pedir Mas A qualquer momento Eu vou acabar pedindo, cara A qualquer momento Mas eu acho que Essa queda de bike aí foi boa, cara Porque me fez Ver que realmente Eu tô agindo Por puro impulso, cara Eu tenho que ficar lá, cara Não adianta mais, cara Ai, sei lá Vamos ver como é que vai ser amanhã, cara Eu não sei, cara Vai ser foda, cara Tudo indica que vai ser um dia foda Sei lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ego instintiva, cara, ela é muito boa pra perceber as coisas mas ela é muito ruim pra lidar com as coisas, porque ela não tem essa sabedoria ou essa paciência sabe, ela não tem como é que eu posso dizer cara, a malandragem sabe, ela não tem ela não tem, ela não sabe como lidar ela não sabe como reagir de uma maneira que seja favorável então eu acabo sei lá, cara, eu acho que eu tenho que continuar mesmo, então eu não pedi as contas, cara, é isso que eu quero dizer não, não pedi, cara continuei no trampo e eu acho que é isso aí, cara eu me senti bem por ter continuado é isso, cara, eu disse que tem que ser tem que ficar um ano lá nessa porra mesmo, um ano e meio ou até dois, cara eu acho que a mulher não vai me pôr no horário da manhã tão cedo mas que se foda também, cara sabe, se foda vamos segurar, cara vamos aproveitar o que a gente tem, né, cara cara, eu vou falar pra você, eu tava me sentindo cada vez mais sugado nesse lugar e essa sensação que eu tava tendo é porque eu tava reagindo as coisas que eu tava percebendo dessa forma, então a minha principal reação que eu tinha quando eu percebi as coisas era de me sentir fora de órbita, sabe, me sentia sugado mesmo me sentia um bosta mas agora, cara, eu entendo que eu não tenho que me sentir assim imediatamente eu não tenho que, sabe, eu tenho que lidar com a coisa com uma frieza mesmo tipo, beleza, cara aqui eu serei visto como um bosta mas por que que eu tenho que me importar com a maneira que esses caras me veem, cara, ou com essas mulheres ou com esse esses patrão sabe, líder por que que eu tenho que me importar com essa merda, cara foda-se eu tô ali só pra ganhar dinheiro, cara eu tô ali só pra um objetivo melhorar minha situação então, foda-se sabe, foda-se que eu percebo que os outros pensam sabe vai ter que ser mais assim, cara acho que é isso, cara é por aí, cara eu tenho que parar de reagir realmente as coisas, cara esse que é o acho que esse que é o aprendizado aqui então eu tenho que ficar de boa, cara tá tranquilo tá favorável como diz o gordo lá, né do funk tá tranquilo tá favorável, cara sei lá vou dormir amanhã não vou treinar também não treinei hoje não vou treinar amanhã tô muito dolorido cara a vez que eu caí de bike lá, cara eu me ralei todo mano, pra mim é nítido que eu queria cair de bike ali, cara acho que eu inconscientemente fiz de tudo pra mim cair, cara minha opinião por quê? porque eu tava já meio decidido a pedir as contas e eu acho que o meu corpo tava querendo dizer não não é o melhor e aí eu me penitenciei, cara sabe eu tava me provocando me provocando me provocando e aí eu dei uma porrada em mim mesmo não, cara não é o certo então é isso, cara irei continuar enfrentando essa jornada, cara caraca, mano é toda uma jornada como é que vai ser, cara? é um ambiente de trabalho, cara tô lidando com toda essa bosta mas é isso aí, cara eu não preciso nem olhar pra essa merda na verdade posso simplesmente ir lá trabalhar e a única coisa que me importa é em guardar dinheiro apesar que eu tô todo fodido em contas cara, pra pagar todo fodido e eu vou precisar de pelo menos uns três meses agora só pra agilizar e encaixar as contas tudo certinho então os próximos três meses aí vai ser meio eu vou ficar meio que no aperto mas é isso aí, cara tamo firme e forte, cara sei lá vamos ver o que vai rolar o que vai rolar o que vai rolar Amém. 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 Então, cara, é isso aí. Hoje é quarta-feira, o terceiro dia da semana Acho que é o episódio 60 que eu tô, eu já nem sei mais Eu nem editei ainda o último episódio Hoje, novamente, eu não fui pra academia, né, cara? Tô muito quebrado Ainda bem que eu não fui, porque o trampo hoje realmente foi puxado Ah, sei lá, cara, eu tô levando, cara Tô tentando me controlar, me conter, né? Mas sempre acontece aquelas coisas, sempre percebo aquelas coisas que me deixam mal, cara Que fazem eu me sentir mal ali, cara E eu fico tentando racionalizar, controlar Ou lidar de uma forma que eu não me foda Mas realmente é foda, cara Todo dia eu vejo uma situação que me deixa mal, cara Eu não deveria olhar pra lugar nenhum, cara Eu não deveria nem perceber essas merdas Mas parece que vem em cima de mim, cara Sabe? Porra, chato, cara Mas tamo lá, né, cara? Cara, acho que eu não fiz nada além de trabalhar, cara Essa tem sido a minha vida Talvez esse seja o grande problema Minha vida é só o meu trabalho, cara Que ponto que eu cheguei em 31 anos de idade, cara Eu nem comentei no podcast Mas 31 anos, cara 31, cara Caralho, mano 31 anos em a minha vida É um emprego num supermercado Onde eu sou visto como Um sub-homem Pelos outros Que merda, hein, cara Sei lá Eu tô tentando encarar essa porra Pra sair dessa melhor do que eu entrei, cara Mas não sei aonde eu vou parar, cara Vamos lá, cara Dia 6 De Maio Eu farei 7 meses na empresa E a gente vai levando, cara Vai levando Acho que a vida é isso, cara Ir levando Mesmo Se tudo tiver uma merda É tentar ir levando, cara Apanhando Sentindo a humilhação Bater no seu rosto E te deixar arrepiado Mas Mesmo assim Ir levando É isso aí Bater no seu rosto Ai, cara Eu tô ruim pra caralho É isso aí Hoje, quinta-feira Hoje, quinta-feira, cara Quarto dia Folga Hoje é quinta? Eu nem sei que dia é mais, cara Mas é isso aí Quinta-feira Ai, cara Eu acho que o meu Whey Apodreceu, cara Essa merda, cara Ontem eu fiquei com a Caganeira do caralho, mano E eu não sabia o que era Mas eu já desconfiava Que era o Whey, cara O Whey deve tá zoado Hoje eu tava de boa Tomei um Whey Algumas horas depois Voltou essa merda Ai, que bosta Tem quase um quilo de Whey aí Pra umas 700 gramas tem Vou ter que jogar essa merda no lixo Eu nunca mais vou comprar essa bosta Que bosta, cara A vida é um grande incômodo pra mim Às vezes, cara Que merda Vou voltar a comer só frango, cara Suplemento é lixo E este vai ser o meu Este vai ser o meu bordão Suplemento é lixo Foda-se, cara Coma frango Ai, cara Hoje Fui no dentista Fui no mercado Paguei conta Fiz porra nenhuma Direito Treinei, treinei Treinei superiores Aí depois tomei a merda Do Whey E me fodi com o meu dia Nada demais Acontece por aqui Não é mesmo? Ai Bom, vamos lá, cara Tem que trabalhar sexta e sábado Porque este domingo Estarei de folga Então Sexta e sábado Trabalharei Dois dias de trampo Pra ter mais uma folga Tá tranquilo Tá favorável, né, cara É isso aí Eu vou dormir agora É 1h40 da manhã E... Sei lá É isso aí, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí, mais um dia concluído Sexta-feira Sexta-feira Dia 6 Seis de maio Faço sete meses na empresa Hoje é o dia Cinco Do episódio Isso aí, sete meses de empresa, cara O tempo vai voando E vocês vão acompanhando comigo A minha trajetória Numa empresa, cara Num emprego Num subemprego Posso dizer Um emprego comum Pra um cidadão comum Na cidade de São Paulo Apenas mais um pobre paulistano Caralho Ai, cara Sei lá, velho Sei lá, não fui pra academia Imaginei que eu não ia mesmo Comi uma par de porcaria hoje, cara Tô com a dieta toda zoada, cara Eu tô meio Sabe, ainda Não tô encaixado, cara Não tô com o melhor controle das coisas ainda Mas sei lá O dia rolou Trampei Fiz meu trampo de boa E o dia passou Passou-se o mais um dia, cara Nada de relevante Acho que aconteceu, cara Sei lá Sei lá, cara Eu tenho que parar de comer porcaria, velho Tenho que parar de comer porcaria Acho que é só esse pensamento Que tem na minha mente, cara Me sinto um bosta Quando eu não vou pra academia E quando eu me encho de porcaria, cara Eu fui lá e comprei aquele miojo doce Cara, miojo é o pior lixo que já existe Quando fizeram miojo doce Mais lixo ainda Cara, que coisa horrível, cara Ah, cara Maldita hora que eu comprei essa bosta Ainda bem que é barato, cara Mas que lixo, cara Horrível, cara E ainda comprei um Cup Nuddles Cup Nuddles Que é até gostosinho Mas é lixo, né Ainda comprei um pacote de bolacha Nossa, comi um monte de porcaria Ah, sei lá, cara Amanhã eu vou fazer duas horas extra Então eu vou ter que acordar mais cedo E agora é três da manhã, meu amigo É isso aí Eu vou dormir por seis horas e meia Eu vou tomar um banho Eu vou me trocar E vou pro trabalho E só vou chegar quase onze horas da noite Em casa Ah, o bom é que domingo estarei de folga É isso aí, cara É mais um dia Mais um mês Mais um ano Acho que é isso, cara É, cara É a trajetória da empresa Vamos ver se eu vou aguentar aí Rumo a um ano Será que eu suporto tudo isso, cara? Vamos lá, cara Vamos lá É só isso que eu penso, cara Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar, cara Vamos ver o que vai rolar Vamos ver no que eu sobrevivo O que que tem nos próximos cinco meses aí, cara Pra completar um ano de empresa Nossa, cara Vai ser mais uma trajetória É isso aí Vamos ver o que vai ser 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 Ah, é Vamos seguindo em frente aí, cara Vamos seguindo em frente Hoje é sabadaço, né, velho O que que rolou no sábado, cara? Nada Foi pro trampo e foi puxadíssimo Que bosta, cara Como tem gente comprando coisa, cara Num sábado Só porque amanhã é dia das mães, cara Puta que pariu, cara Lotou o mercado Foi bombado, cara Foi puxado o dia, hein, cara Foi foda, cara Foi foda Literalmente Foi um dia foda Puta Que merda, cara Que merda, cara Tô cansado Bom, é que amanhã eu tô de folga, cara Esse é o lado positivo das coisas Amanhã estarei folgado Totalmente folgado Sei lá, cara Eu pensei um monte de coisa Que eu poderia dizer Mas agora eu não sei o que dizer, cara Parece que chegou meu uniforme As blusas As calças Os meus EPIs, né, cara Chegaram lá Até que enfim Sete meses de empresa Pra chegar essa bosta Tô tendo alguma balada De jovens Droguinhas Do caralho É isso aí, cara Essa é a vida, cara Do beta trabalhador Trabalho até essa hora da noite, cara Eu já fiz duas horas extra, cara Trabalhei dez horas Pra ganhar vinte reais a mais Trabalha duas horas a mais Você ganha vinte conto, cara Não vale a pena, cara Mas a gente faz, cara Foda-se, cara Eu vou ficar em casa mesmo Foda-se, cara Essa é a realidade É um grande foda-se Sei lá, cara É, isso aí, cara Eu acho que eu vou ficar uns dois anos Nessa porra dessa empresa mesmo, cara Eu já me vejo Mais uns meses aí Tranquilamente Tô conseguindo levar Algumas coisas Que eu não conseguia Porque eu tenho que aceitar Engolir a seco, né, cara Você não pode ter orgulho, cara Isso que é foda, cara O beta O cara fodido O cara que é igual eu, cara Não pode ter orgulho O amor próprio Essa porra toda não, cara Isso aí é coisa de quem é foda A gente tem que engolir as merda, cara Sabe, cara A gente tem que engolir, cara A seca É igual o cara que tá calvo, cara O cara tem que raspar, cara Tá muito, muito calvo Vai ter que raspar Vai ter que engolir, cara São fodidos Acabou, cara Tá ligado? Eu fico vendo aqueles caras carecas Que raspou, cara E fico falando Caralho, cara Esse cara poderia Sei lá Ficar passando minoxidil A vida inteira, cara Sabe, cara Mas ele falou assim Quer saber? Eu sou um bosta E eu vou raspar, cara E quando ele raspa Ele fala Eu sou um bosta, cara Aqui, cara Eu sou um bosta Ele fala pra ele mesmo Entende? Você não percebe Você pensa Não, esse cara é foda O cara raspou a cabeça, cara Mas pra ele mesmo Ele tá falando Cara, desisto, cara É isso aí, cara Eu não tenho Aí quando a gente vê um cara Que tá totalmente calvo E fica tentando passar Minoxidil Fazer qualquer coisa Pra finasterida Pra ficar Ainda uma bosta E ele insiste Em ficar com aquele restinho Cara, esse cara aí Esse cara tem muito amor próprio Tem muito ego, cara É isso que eu sinto, cara Eu não raspo o meu, cara Por causa disso, cara Eu ainda tenho muito amor próprio Que eu não deveria ter, cara Eu não sei de onde vem, cara Entende? Eu deveria ser igual aquele cara Que fala Foda-se Eu sou um bosta mesmo Eu não vou ter chance de nada Com esse resto aqui Entende? Eu vou ficar disfarçando Essa bosta Foda-se Tá aqui, ó Todo mundo Eu sou merda, cara Entende? Essa é a realidade, cara Gente como nós aqui, cara Eu não sei como vocês são, cara A gente tem que assumir, cara Somos merda, cara É isso aí, cara A gente tá abaixo da média, cara Em todos os quesitos, cara Então a gente não tem muito o que fazer, cara Eu não conseguiria me sentir bem Num lugar como esse aqui, cara Sinceramente, cara Eu não ia sentar ali, cara Eu ia ver todas aquelas pessoas ali, cara De alto padrão, cara Que na verdade são só a classe média Só que aqui é toda uma favela fodida Então eles se sentem superiores, cara E eu ia me sentir inferior pra caralho ali, cara Ia me sentir mal, cara É igual o dia que eu fui pra Maresias, cara Fui pra praia de Maresias, cara Ficou um monte de boizinho Metido a surfista Que nem sabe nadar, cara Andando com os óculos, tá ligado? Os caras metem um óculos Olhando pra cima, assim, cara Com o queixo erguido, cara Eu não consigo acreditar Como que alguém consegue erguer o queixo, cara Eu ando de cabeça baixa, cara A vida inteira, cara Eu andei de cabeça baixa Quando eu vejo alguém de queixo erguido, assim, cara Eu me sinto mal, cara Eu falo, caralho Como que esse cara consegue, cara? Eu não consigo, velho Eu não consigo, cara Eu me senti mal pra caralho em Maresias, cara Quando eu fui Eu me senti horrível, cara Eu falei, caralho, velho Olha esses caras ali Se achando total, cara Como que alguém pode se achar, cara? Eu não consigo me achar, cara Que merda, velho Sei lá, cara Vou seguindo aqui o caminho, cara Tô seguindo um caminho aqui, cara Esse é o caminho, ó Totalmente escuro, cara Ai, caralho, velho Sei lá, o que que eu posso dizer, cara? Eu não sei Eu tô viajando aqui, cara Eu tô viajando, cara Tô totalmente viajado, cara Totalmente louco, cara É isso aí, cara Tô levando o dia mesmo Sábado, amanhã é folga Amanhã eu vou pra academia Faz três dias que eu não vou Que merda, cara Eu me sinto um bosta Cara, eu tive um sonho Pô, eu posso falar desse sonho, cara Não sei se foi hoje ou foi ontem Eu não lembro, cara Eu sei que no mercado que eu trabalho Eu roubei duas bolachas, cara Dois pacotes de bolacha E eu fui preso, cara Num lugar onde tinha uns caras Que eram funcionários, cara Que tava preso também Foi uma bosta, cara Aí eu sonhei, cara Fui demitido Também, justa causa Aí Que mais que pegou nessa merda, cara? Ah, eu não sei, cara Eu sei que eu me fodi, cara Eu fiquei tentando interpretar Essa porra, cara Sonho é foda, cara Parece uma bosta, né, cara Parece uma bobagem, cara É isso aí, cara Vai olhar pra minha cara Tá mijando? Ela tá mijando? É isso aí Tem que mijar mesmo, cara É isso aí, cara É isso aí, cara É o tico atira Os mijadores, cara Puta, que chato, cara Ah, mais um dia de merda Então, sonhei com essa porra, cara Essa porra de merda, cara Que chato filmar isso aqui E o cara ficar olhando Mas é isso aí, cara Sonhei com essa merda E fiquei tentando interpretar Esse sonho de bosta Foi que sonho bobo, cara Sonhei que eu roubei Dois pacotes de bolacha E fui preso, cara No mercado que eu tranto Aí, cara Eu... Eu sei lá, cara Eu entendi, cara Eu tô comendo tanta porcaria E me sentindo tão mal com isso Que as bolachas representam A porcaria que eu como Puta, vai ser uma bosta Filma aqui, cara Calma aí que eu vou pausar essa merda Voltei aqui, cara Porra, mano Eu tô indo numa rua Que tem um monte de motoqueiro Um monte de gente, cara Cara, como é chato gravar na rua, cara Como que alguém consegue Cara, como que essas pessoas conseguem, cara Eu tô com a câmera aqui gravando, cara E alguém olha pra mim E eu começo a me sentir um merda Com uma câmera Que merda, cara Eu me sinto bosta com a câmera Quando alguém olha pra mim E eu tô gravando essa merda Aí acaba tudo, cara Acaba toda a brisa Que bosta, cara Pô, voltando aí, cara Então, o sonho, cara As bolachas que eu roubei Representa literalmente, cara O lixo que eu ando comendo, cara Que eu me sinto mal com isso Entende? Que eu me sinto mal Em fazer o que eu tô fazendo E aí eu tive esse sonho besta, cara Mas é, representa Isso aí, cara Mas vocês entenderam, cara Onde eu quis chegar Caralho, mano Sei lá, cara Eu já brochei com esse vídeo de hoje, cara Totalmente broxante, cara Vamos lá, cara Vamos seguindo o caminho rumo ao nada Rumo a lugar algum, cara Amanhã é domingo E eu estarei folgado Fui É isso aí, cara Três e treze da manhã Lavei minha roupa Organizei algumas coisas aqui Porra, eu fiz porra nenhuma hoje Não fui pra academia Amanhã provavelmente eu não vou de novo Porque é tarde pra caralho agora, cara Ah, sei lá, cara Tá tudo muito bagunçado, cara Eu tô Sei lá o que eu tô, cara Como que eu vim parar às três da manhã aqui ainda Arrastei todas as coisas que eu tinha que fazer Ai, cara Isso aí me estraga, cara Amanhã eu vou acordar às onze da manhã Vou arrumar minhas coisas ainda Deixa pro treino Quando eu conseguir encaixar as coisas no meu horário certo Eu tenho que arrumar um jeito de dormir cedo Sei lá, cara Tô cansado, cara Eu fico sempre frustrado por não conseguir fazer tudo E aí eu acabo deixando sempre a academia de lado Sei lá, que se foda essa porra Isso aí, cara Eu vou dormir agora Vou deixar editando esse podcast aí Amanhã de manhã eu posto essa porra Sei lá o que eu faço, cara Eu não sei, cara Sei lá Mas só isso aí, cara Só isso, cara Só isso E nada mais Fui E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais Obrigado.